Tem muita relação, tudo assim, com as nossas expectativas, né, doutor Antônio? Porque a gente tem ali, ah, o sinal de prontidão, aí a gente, normalmente o bebê, ele se interessa ali pela comida, né? Enfim, algumas coisas já vão acontecendo, mas a gente fica ali, ah, mas o bebê não senta, e a gente fica naquela ansiedade, e aí a gente quer atropelar o processo, né? Não, mas eu vou dar um pouquinho, eu vou oferecer só uma coisinha. Não, assim, o que eu queria falar sobre isso era sobre ser persistente mesmo, assim, é entender que lá na frente vai dar certo, assim, o que a gente faz agora, lá na frente vai dar certo. Então, vamos esperar, gente. Se você quer falar alguma coisa sobre isso, eu quero. Vamos esperar, gente, vamos esperar o tempo do bebê, o momento do bebê, baixar nossa bola, baixar nossas expectativas, porque, igual a pessoa aí comentou, né? Ah, eu queria que a minha filha comesse que nem a Maria Alice, mas várias vezes a Maria Alice sentou com a família, e eu acho que isso é importante falar, e ela não comeu nada, e ela não comeu nada. E é isso que a gente tem que entender que faz parte do processo, porque ninguém obriga a gente a comer se a gente não tem fome, né? E isso gera uma cobrança, assim, um olhar, né? Ai, tadinha, mas ela não comeu. Ah, mas você colocou isso, isso, aquilo, e ela não comeu aquilo e aquilo outro. Então, gente, assim, a gente tem que entender que se... A gente entende que se a Maria comeu a carninha e não comeu o chuchu naquele dia, tá tudo bem. Se a Maria não comeu nada naquele dia, tá tudo bem. Porque a gente sabe que dando o tempo dela, na maioria das vezes, ela se alimenta como uma criança saudável que ela é, né?